GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa aqui vai pro meu parceiro Daniel Giral. Produto de limpeza, cesta básica, meu parceiro Tatiana e Bivã. Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você? Do que adianta caminhar sem você no colchão? Do que adianta ser campeão? E a mulher que eu manto não me quer mais não. Do que adianta ser campeão? E a mulher que eu manto não me quer mais não. Deixou o vaqueiro na solidão. Só tomando o litão. Olha que até o meu cavalo eu vou vender barato. Vou ter placa de venda na minha fazenda. Pra ver que ela roda, roda a minha morena. Até o meu cavalo eu vou vender barato. Vou ter placa de venda na minha fazenda. Pra ver que ela roda, roda a minha morena. Porque viver do jeito que eu tô, tá dando é pena. Tânia Viral, o homem da Paraty do Amor. Produce de limpeza, cesta básica, meu parceiro Tatiana e Bivã. Oh, porrozão. Fabrício Mendes. Fabrício Mendes. Tá pronto! Do que adianta ter cavalo, se eu não tenho você. Do que adianta caminhão, sem você no colchão. Do que adianta ser campeão? E a mulher que eu amo não me quer mais não. Do que adianta ser campeão? E a mulher que eu amo não me quer mais não. Deixou o raqueiro na solidão. Fazendo o quê? Sou tombando litrão. Até o meu cavalo eu vou vender barato. Vou ter placa de venda na minha fazenda. Pra ver que ela roda, roda a minha morena. Até o meu cavalo eu vou vender barato. Vou ter placa de venda na minha fazenda. Pra ver que ela roda, roda a minha morena. Porque viver do jeito que eu tô, tá dando é pena. Oh, porrozão, se liga só! Isso aqui é clã do gordinho, roda o teclado, menino! Oh, porrozão, se liga só! Esse aqui é clã do gordinho, roda o teclado, menino! A pegada de forró! Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei o assombrado pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. E marcou sete horas, já são mais de onze. Pensa que eu não vi você passar. A moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe. Letícia, Letícia. Letícia, pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia. Só saiu do bar ou voltei com a polícia? Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele bota-taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar, voltei com a polícia Martex Construtora Meu parceiro Márcio Medeiro Bora meu parceiro, vanda aí Vanda lá, piscina o tigre Opa, Rosão Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei o assombro pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele bota-taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar, voltei com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele bota-taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar, voltei com a polícia Meu parceiro, jade do paradeiro Bora meu parceiro Alivan Da padaria Delícia Isso é moral Tamo junto, meu parceiro Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô jorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou lidar com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Bora Sérgio Lima cantou meu tio Essa aqui vai procurar meu palha Eu desci Ô bicho que vai sofrer Ô bicho que vai sofrer Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô jorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga É lima e motopressas Meu parceiro é ando Mando a pegada do gordinho Porrozinho Boa porrozão Arruma suas malas Que eu vim pra tirar Você de verde aqui Pode me tirar a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me enzenar Não tô nem aí E deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Vou ver o cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Oh, porrozão Arruma suas malas Que eu vim pra tirar Você de verde aqui Pode me tirar a roupa Porque a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me enzenar Não tô nem aí E deixa o povo falar A partir de hoje Se liga só Oh, porrozão Ele e esse mortuoso Oh, porrozão Quando eu era casado Eu gostava da farra A mulher se humeta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Quando eu era casado Eu gostava A mulher se humeta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Aí me separei de casa Eu desapeguei Agora eu tô solteiro Agora eu virei Ei! Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Não tô mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Não sou mais casado Eu sou danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Se liga só Martex, construtora Meu parceiro, mas fendeiro Opa, Rosão Como é que tá? Se liga assim Quando eu era casado Eu gostava da farra A mulher se humeta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Quando eu era casado Eu gostava A mulher se humeta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Aí me separei de casa Eu desapeguei Agora eu tô solteiro Agora eu virei Ei! Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu tô mais casado Eu tô danadinho Ai nega me conhece Agora eu tô solteirinho Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu sou mais casado Eu sou danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Se liga só, ha, 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 Fabrício Amigo, garrão de tudo, esse aqui é Clã do Gordinho Rondes Teclado Eita menino, essa aqui vai pro meu parceiro Tontônio Pacajus Eita menino, essa aqui é Clã do Gordinho Rondes Teclado Ele já viu esse roxinho no teu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo teu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor, sapado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor, sapado, suado, gostoso Não tem, ele não tem E é por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no teu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor, sapado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor, sapado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem E é por isso toda noite você vem Cláudia Modas O porrozão Eita porrozão Isso aqui é Cláudia Modas Onde é esse teclado? Moratão de Itabulé do Norte Isso é moral, tamo junto meu parceiro E não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance Quero te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Bora meu parceiro Landa Mídia Passando até teto a roxa Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Fico que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance Quero te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Porta de Alvira É pra tocar as varelas É pra tocar as varelas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite É meia-noite É meia-noite É meia-noite É meia-noite Tô aí Em ponto Aquele jeito Aquele jeito É meia-noite É meia-noite Se sentir saudade Se sentir carente Lembra da gente Lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do joelho Ou na sua cama A gente vai lá, amor O porrozão Pelo parceiro Samuel Gravações Pra se apaixonar E toma prozões E ninguém falou o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueijada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem E ninguém falou o nome dela aqui perto de mim E o raqueiro com saudade E o raqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é 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 Na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Pra se apaixonar E saque a clã do Gordinho, Rony e o Zeclado Fabrício Mez, pra lá em tudo Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água e canada Mas eu era feliz E mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem L-S-Motos Distribuidor Andrade Águas e bebidas Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água e canada Mas eu era feliz E mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Opa, Rosão Essa aqui é a cara do Dedé do Arrocha Cabalé e forte do Lima e do Norte Samuel Gravazun Opa, Rosão Meu parceiro Tamo a produção Esse é moral Tamo junto, meu parceiro Se liga só Olha, ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Cinquenta milhões e vinte e cinco É pra canais É muito isso Que é muito rio Só tem rabo de sal Eu tô bebendo Eu tô pagando Morando um futeiro Tô feio Mas tô na moda com o bolso Olha que eu ganhei na loteria Tome forró Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Bora, meu parceiro Não só sai Tamo junto, meu parceiro Se liga só Como é que tá? Olha, ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Cinquenta milhões e vinte e cinco É pra canais É muito uísque É muito rio Só tem rabo de sal Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô morando um futeiro Tô feio Mas tô na moda com o bolso Olha que eu ganhei na loteria Tome nos peitos Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Futei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ele me manda o péssimo Meu parceiro é Ô porrozão Ô porrozão Se liga só Andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Tomar vinho Faz gata Cartão sem limite Estourador no Instagram Pois pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixou aqui mesmo Com meu jeito matuto Só tá aqui brejeiro Antes que não goste Mas eu sou assim Oro no interior Sou matuto E não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto Não tem Eu sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Não tem Eu sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo Não sou matuto Não tem Eu sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Eu sou matuto de verdade Essa aqui vai pro meu parceiro Junho Vaqueiro Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limite, estourado no estragão Pois pode ter que goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixo aqui mesmo com meu jeito matuto E só tá aqui brejeiro Antes que não goste, mas eu sou assim Oro no exterior, sou matuto Não troco no exterior Todo mundo sabe, não sou matuto No tele eu sou matuto, é de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto No tele eu sou matuto, de verdade E todo mundo sabe, não sou matuto Eu sou matuto, é de verdade Vai lá pegar todo gordinho porro Opa, Rosão Fora meu parceiro Nautos Society Ô Rita, roupa desgramada Essa aqui vai pro meu parceiro Rogério Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dou bonita, mas eu sei você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnando nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, bota a Rita que eu perdoa a queixa Bora meu parceiro Judeão do Horizonte Esse é moral, tamo junto, menino Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dou bonita, mas eu sei você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnando nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, bota a desgramada Ô swing Isso aqui é crudo, gordo e rolha os teclados Se liga só Ô borrojão Martex Construtora, meu parceiro Márcio Medeiros E todo mundo tá desconfiado E a gente se conta em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido e tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém nem precisa saber Vamos ter que ser bem vivido Ô borrojão Eita, seu menino E todo mundo tá desconfiado E a gente se conta em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido e tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém nem precisa saber O amor tem que ser bem vivido O amor tem que ser bem vivido Ô borrojão Se liga só Meu parceiro Antônio do Tabulé do Norte Esse é moral Tamo junto, meu parceiro Pra se apaixonar, menino A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado É muito solteiro apaixonado É muito solteiro apaixonado É muito solteiro apaixonado O nosso jeito amar O Roma se desapegado Fora, meu parceiro Coma todas as cadeiras Esse é moral Tamo junto, meu parceiro A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Romita perfeito O nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Amita perfeito O nosso jeito de amar O Roma se desapegado Isso aqui é clã do gordinho Rondinho dos teclados Essa aqui vai pro meu parceiro Com o matão das cadeiras Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdido um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Se liga só, ô porrozão E nada que eu fazia era o suficiente Pra entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Valeu meu parceiro, tamo aplausos, valeu, tamo junto meu parceiro Ô porrozão E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês 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 Música 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 Música